A posição está, é aquilo que nós esperávamos, não se pode dizer que está tudo perfeito, há um para o menor ao outro, mas tudo o que diz respeito àquilo que era o nosso memorando de entendimento e a nossa obrigação para a realização da jornada mundial da juventude, diria que está 98%, 97% tudo pronto, tudo a posta e tudo estará em condições para recebermos esses centenas de milhares de peregrinos que em grande medida vão ficar aqui neste cerca de 70 hectares do nosso conceito e tem uma importância enorme, não só pelo evento em si, que é o maior evento que alguma vez foi feito no nosso país, muito maior do que foi a Expo 98, porventura o maior evento das nossas vidas enquanto cá tivermos, portanto só por aí tem uma importância enorme, mas tem um ganho e uma importância enorme naquilo que é a requalificação do espaço de cerca de 70 hectares numa devolução, numa frente ribeirinha a toda a população do Conselho de Loures, isso é um ganho inqualificável. Nós vamos ter um conjunto de atividades com os peregrinos, nós vamos ter dois grandes eventos, dois grandes encontros musicais, porque a jornada mundial da juventude é isso mesmo, é alegria, juventude. Nós vamos ter dois momentos, um na zona oriental do Conselho de Loures, outro na zona norte, agora todo o potencial da jornada, e essa é outra oportunidade que eu também queria dizer. Muitas das pessoas com quem eu tenho falado pensam que assistir ao evento desse fim de semana era necessário haver uma pré-inscrição. Nós temos no nosso Conselho de Loures vários hectares, todos preparados para receber todo o cidadão, lourense, não lourense, de todo o país, e que pode vir e que pode chegar e que pode assistir a este momento único que é, digamos, a vigília e a missa desse fim de semana. Portanto, não é necessário qualquer tipo de inscrição ou de pré-inscrição. E por isso nós, o momento alto é a jornada já por si faz a promoção do nosso Conselho, mas o pós-jornada mundial da juventude e aquilo que aqui se vai construir, porque não nos vamos limitar só à questão dos equipamentos esportivos, vai haver aqui construção de restauração, de animação, vamos deixar aqui um conjunto de hectares, isto é muito importante, neste Parque Verde Futuro, de vários hectares, todo infraestruturado, para receber os noja lives desta vida, ou super box, super box desta vida, que queiram aproveitar este espaço de lourense, também aqui vai competir para começar a receber esses grandes eventos musicais, como forma também de promoção do nosso Conselho. Portanto, o pós-jornada mundial da juventude, esse sim é que vai ser uma oportunidade única de promoção do nosso Conselho.